Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Vila, por Nora Roberts. Relançamento com nova capa de um dos livros mais populares de Nora Roberts, autora com mais de meio bilhão de exemplares vendidos no mundo. Rico em emoção e repleto de conflitos, Publishers Weekly. Há três gerações, os vinhos de Ambelli são mundialmente reconhecidos por sua qualidade extraordinária. Quando o vinhedo de Ambelli se funde ao Macmillan, Sofia de Ambelli, uma relações públicas inteligente que sabe que deve estar preparada para qualquer coisa, herdeira do próspero negócio de sua família e apaixonada por seu trabalho, terá de se aliar a Tyler Macmillan, jovem atraente com grande paixão pelas vinhas, mas com total aversão aos negócios, para aprender a dominar todas as etapas que compõem a produção do vinho. Ela parou para examinar algumas das vinhas mais novas escoradas por telas de arame. Ali seria necessária a poda dos galhos, pensou. Só os mais fortes poderiam crescer. A complacência se torna podridão. Deve-se respeitar a tradição e explorar a mudança. Enquanto trabalham juntos, Sofia se vê dividida entre uma poderosa atração e a rivalidade profissional. E tudo indica que, ao final da estação, o futuro da empresa e seu legado pode tomar um rumo completamente novo. No entanto, alguém ambiciona destruir o patrimônio de Sofia, e a combinação Jean-Belly Macmillan é testada quando a reputação dos vinhos começa a ser misteriosamente sabotada. O perigo cresce em meio às vinhas e se torna real quando membros da família e da empresa são assassinados. Para salvar o vinhedo e as pessoas que ama, Sofia terá de lutar não apenas para se manter no controle dos negócios, mas também pela própria sobrevivência. Publicado originalmente em 2008 e sucesso de vendas no Brasil, com mais de 20 mil exemplares vendidos, A Vila é um romance com muitas pitadas de inveja, intrigas e paixões. Faça uma maravilhosa viagem pelos vinhedos de Napa e da Itália nessa fantástica história sobre amor, assassinato, vingança e família. RT Book Reviews Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!